Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos conversar sobre um livro que me surpreendeu muito chamado simplesmente de Piranese, da escritora inglesa Susana Clark publicado no Brasil pela editora Morro Branco com tradução, deixa eu dar uma olhada com tradução de E. Regina Candiani a leitura desse livro foi uma experiência bem particular para mim no sentido de que ela me colocou numa imersão enorme, sabe? há muito tempo que eu não fico tão preso num livro como eu fiquei nesse Piranese é um trabalho único, a que a autora nos proporciona uma história que mistura thriller, mistério e fantasia, além da ambientação que remete esteticamente à antiguidade clássica, em especial ao mundo greco-romano também é um livro que mexe muito com a ideia de ciência e da forma de como o ser humano necessita de respostas para aquilo que ele não entende Susana Clark pega tudo isso e desenvolve uma história tão envolvente com um protagonista tão cativante que você fica até triste pelo fato do livro não ser um calhamaço para quem não conhece, ela é uma autora bem interessante ao longo da carreira Susana Clark escreveu apenas três livros sendo dois romances e uma antologia de contos só que ao mesmo tempo ela foi nomeada ou ganhou vários prêmios importantes entre eles o Hugo Awards uma das premiações mais relevantes no gênero de fantasia e ficção científica Piranese foi o último livro dela, publicado em 2020 16 anos depois do seu primeiro romance no caso, esse trabalho aqui é conhecido como Jonathan Strange e Mr. Norrell a questão é que Piranese é o tipo de livro que se eu falar muita coisa pode acabar estragando a sua experiência de leitura e isso não é nenhuma paranoia minha com questão de spoilers ou coisa desse tipo é realmente o livro, ele é realmente aquela obra que vale muito a pena você começar a ler sabendo muito pouco dela eu digo isso porque no meu caso a leitura foi bem às cegas mesmo então eu senti que foi algo bem mais proveitoso o livro, por exemplo, foi uma recomendação da minha esposa e acabou que o que eu sabia era basicamente as poucas coisas que ela tinha me contado antes pensando nisso eu vou comentar por alto só alguns aspectos que me chamaram a atenção ao longo da leitura e alguns pontos que eu considero importantes de vocês terem uma ideia até para vocês saberem do que se trata essa leitura nessa obra temos um romance em formato de diário onde acompanhamos em dias espaçados a vida, as vivências, as experiências e também a visão de mundo de um homem que conhecemos pelo nome de Piranese esse personagem, o protagonista, vive numa realidade muito diferente da nossa numa casa, numa casa enorme que nós não sabemos com exatidão onde ela termina se é que ela termina em algum lugar a casa é composta por três andares que são conectados por escadas gigantescas além disso, tem inúmeros salões todos cheios com estátuas dos mais variados temas e tamanhos a parte de cima da casa é cheia de nuvens enquanto a parte de baixo tem a maré que além de providenciar alimento por ali através dos peixes também inunda diversos salões não se sabe quando nem onde mas por algum motivo o protagonista adora explorar aquele local ele sempre está por ali pesquisando ou anotando coisas que ele considera como curiosas ou diferentes além disso, ele demonstra também muito respeito e gratidão pela casa como se aquele espaço fosse algo algo não apenas misterioso, mas também sagrado tem até uma frase onde ele diz o seguinte abre aspas a beleza da casa é imensurável sua bondade infinita existem poucas criaturas vivas nesse ambiente além do personagem principal temos também algumas aves que sobrevoam em alguns salões temos os peixes, como eu comentei antes, que surgem através das marés e mais um outro ser humano conhecido simplesmente pelo apelido de O Outro esse personagem se encontra com o protagonista duas vezes na semana onde eles compartilham as suas pesquisas e também os seus estudos sobre a casa a maior ambição do Outro é encontrar naquele local algo que ele chama de o grande secreto conhecimento uma fonte de informação ou algo desse tipo que é capaz de proporcionar inúmeros poderes além disso foi o Outro que deu esse apelido de Piranesi para o personagem principal o que faz referência a Giovanni Battista Piranesi um importante artista italiano do século XVIII eu recomendo muito, inclusive, depois de terminar o livro dá uma pesquisada sobre ele e também sobre a sua obra já que ali nós encontramos várias das fontes de inspiração para esse trabalho daqui acontece que em meio a essa vida de explorações e sobrevivência nos salões da casa uma situação, algumas situações estranhas começam a surgir coisas que despertam dúvidas nas crenças estabelecidas do protagonista e também com relação ao fato de se apenas ele e o outro se eles realmente estão sozinhos por ali vamos acompanhando então, ao longo da leitura os diários de Piranesi e a forma como ele encara esses tais eventos além de como tudo isso vai obrigá-lo a repensar a sua própria vida um aspecto que vemos no decorrer da obra é que a casa, com a sua grandiosidade com a sua benevolência ou até com a sua ira funciona como uma espécie de representação de Deus na perspectiva do Piranesi nesse sentido ele se compreende como um tipo de cientista em busca de respostas mesmo que isso não seja tão fácil de conseguir ou quando, eventualmente, ele consegue algum tipo de resposta satisfatória muitas vezes envolve um elemento mais sobrenatural na mesma medida, ele também é uma pessoa com um profundo apego e admiração por tudo que está ao seu redor ele não quer apenas entender a sua realidade mas também quer apreciá-la ao máximo Piranesi é inocente e também tem uma capacidade de perceber o belo ele tenta dar diversas interpretações para as infinitas estátuas além de que muitas vezes tenta também humanizá-las talvez como forma de atenuar um pouco da solidão é muito fácil se apegar com esse protagonista lendo o livro, a gente até meio que se sente em determinados momentos como se estivesse na posição dele ali tentando explicar o inexplicável eu acho que é até por isso que o livro te pega tanto, sabe? porque você passa a enxergar pequenas coisas ali que muitas vezes parecem não fazer sentido no todo que foi apresentado o que automaticamente desperta a sua curiosidade o livro vai pouco a pouco mudando de tom também, sabe? nós vemos que conforme a perspectiva das coisas por parte do Piranesi conforme essa perspectiva vai se alterando tudo vai saindo de uma história mais contemplativa para algo que puxa muito mais para um ritmo de thriller outro detalhe interessante é perceber como várias coisas no livro remetem à ideia de labirinto seja a própria estrutura da casa com seus inúmeros caminhos ou até a mente do protagonista que muitas vezes é bem confusa enfim galera, eu deixo aqui para vocês então a recomendação desse livro incrível chamado Piranesi um trabalho único que te incentiva muitas vezes a criar inúmeras teorias do que pode estar acontecendo além de conter também uma narrativa muito envolvente bom, é isso pessoal espero que vocês tenham gostado dessa resenha de hoje e que também de alguma forma o vídeo te incentive de verdade a ler esse livro Piranesi foi uma leitura que eu gostei muito que me surpreendeu bastante e que com certeza vou recomendar para todo mundo aproveito também como sempre para lembrar que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal quero te convidar também para conhecer a minha área de membros lá no Apoia-se com apenas 10 reais mensais você tem acesso a diversas recompensas como participação em sorteios participação em enquetes para escolha de vídeos além de ter acesso aos vídeos exclusivos que eu estou começando a publicar por lá para quem tiver interesse em conferir e apoiar o link está aqui no início da descrição e se você gosta do conteúdo do canal e tem interesse em ajudar de alguma maneira além do Apoia-se você pode também comprar através dos links da Amazon que eu deixo aqui na descrição e também no comentário fixado ou deixar qualquer contribuição de qualquer valor através do botão Valeu que fica logo aqui abaixo do vídeo beleza? então é isso aí nos vemos no próximo conteúdo tchau